Oi gente, aí mais um videozinho com pafitos de frango ou frango empanado, né? Tá, eu coloquei pra aquecer 5 minutos, porque sempre, até hoje, é essa segunda receita que eu tô fazendo. Vou deixar aqui em cima passando nos cards pra vocês a primeira receita, tá? Eu já fiz aí, e agora eu vou testar aí esse pafitos de frango, que depois eu descobri que é a mesma coisa de empanado, né? E aí, gente, olha, é muito simples, tá? É só colocar mesmo lá dentro, deixar antes 5 minutos aquecendo, aí eu coloquei em cima desse, eu esqueci que é outra coisa que tem que secar, mas eu deixei em cima mesmo, coloquei aí em cima, e coloquei lá. Aí, o que que fala, gente? É 20 minutos que pede, aí pede assim, pra quando der a metade do tempo, 10 minutos, a gente tirar e virar o outro lado, pra ficar os dois lados assadinho. Aí eu fiz igual mandou, tá? Tá aí, olha, o li foi aí, tá mandando pré-aquecer, tá vendo? Olha, 200 graus por 5 minutos e colocar de 8 a 10 unidades de pafitos, pifipaf, ainda congelados, e mantém a temperatura 200 graus e frite-os por 20 minutos. E 10 minutos, você vira pra um lado e depois 10 minutos, você vira do outro lado, tá? Eu coloquei a quantidade que deu lá. E, gente, aí, olha, vocês estão vendo já, eu tirando aí pra virar, tá? Igual aí deu os 10 minutos. O melhor, né, gente? Eu tô colocando, né? Tô adiantando os negócios. Eu só tô colocando aí, olha, tá vendo? Agora, uma coisa que eu achei, assim, dessa fritadeira, eu achei ela muito pequena, gente. É, dá muito pouca quantidade. Olha pra vocês verem a quantidade que eu vou colocar aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 7 só. Eu acho pouco, né? Mas tá bom que faz a gente comer menos, né? Mais meu marido, né? É isso, olha lá. Agora eu vou deixar por 20 minutos. 20 minutos e depois, quando der 10 minutos, eu vou tirar, já deu os 10 minutos aí, ó, mágica, né? Eu vou tirar, olha como é que ficou, gente. Muito fritinho. Agora eu viro do outro lado, tá? E, olha lá, tô virando, vou virar um por um do outro lado e vou deixar lá mais 10 minutos, tá? E, assim, eu vou falar a verdade com vocês. Eu apaixonei. Não ficou cru, ficou sequinho, vocês vão ver que eu vou abrir um pra vocês, eu vou quebrar um pra vocês verem. Assim, nada de óleo, que eu não coloquei óleo nenhum. E, assim, eu tô apaixonada. Até agora é a segunda receitinha que deu super certo, deu super bem. E eu vou testar ainda, fazer outras coisas, tá? E, ó, tirando pra vocês verem, olha. E ficou muito gostoso, ficou muito bom. Meu marido amou também, tá? Eu vou quebrar um pra vocês verem. Eu coloco na vasilhinha, bonitinha, mas não tinha nem necessidade, não. Eu podia ter quebrado de uma vez pra vocês pra andar mais rápido, né? Mas tudo bem. Já vou adiantando aí, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar os vídeos aqui do canal pra ajudar a gente a crescer mais e mais. Tô sempre trazendo novidade pra vocês aqui, gente. Me dê sugestões. Olha que maravilha, gente. Dá uma olhada nisso. E, gente, eu tô indo agora e até amanhã, que amanhã tem mais vídeo aqui pra você, tá? Beijão e deixa muito like aí pra mim. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí